Boa noite, senhora presidente, nobres colegas aqui presentes. Quero saudar a mídia local, em nome do blog, deixa comigo, Macajuba. Macajuba acontece. Saudar todos que estão nos ouvindo pela rádio. Capivari FM, também pela Serra Dourada FM. Que todos sintam-se abraçados pelo vereador Sandrinho. Saudar também todos aqui presentes, em nome do meu amigo Luizão, que hoje está presente aqui nessa sessão. É de dar prazer, meu amigo Billy, todos aqui presentes. Quero saudar a todos que se faz presente aqui nessa sessão. Quero mandar um forte abraço para meu amigo André, sozinha, que está aí nos ouvindo. Renato, do Navegantes. Dulce e família, meu amigo Dan e toda a sua família aí. Toda a comunidade do Alto Alegre. Da fazenda também aí, Cajueiro, em nome de Dona Aninha. Quero mandar um alô a todos aí. Meu amigo Carl, meu amigo Odin, todos aí de sua família. E também mandar um forte abraço à Polícia Militar, fazendo presença hoje aqui na sessão, que é de grande valia. Quero agradecer a Deus mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui hoje, nessa sessão. Quero começar com um tema importante, que é a vinda do nosso governador, a Macajuba. Governador esse humilde, que atendeu a todos. Entrou no meio do povo, sentou, se divertiu. A gente vê que é uma pessoa que é gente da gente, humilde, que conhece realmente aquelas pessoas que veio de baixo. Na qual teve a oportunidade de trazer consigo várias novidades aqui para o nosso município de Macajuba. Como também teve a entrega do mercado, onde é uma obra que vai beneficiar as pessoas que ali vendem seus produtos para o pão de cada dia. Onde foi também entregue barracas, barracas essas que vai ter a cobertura, para que não pegue aquele solão. Tem também a praça de alimentação, colega, uma coisa boa que vai gerar renda, e vai gerar mais emprego para aquelas pessoas no novo box. Eu tenho certeza que não vai atrapalhar não, se é da pessoa vender, a pessoa vai vendendo em qualquer lugar. E uma praça de alimentação vai dar emprego a mais pessoas ali que vão vender sua comida. Quero dizer também que a entrega da Casa do Mel, onde aí todos aqueles apicultores têm a felicidade de ser reconhecido no nosso município, aí também com o selo do SIM, colega Paulo, onde a gente aprovou nessa Câmara aqui por unanimidade de todos os vereadores, de todos os vereadores, e digo que é uma coisa boa, porque nossos produtores aqui vão ter a oportunidade de vender seus produtos para fora do município, como também derivado de leites e também do mel. Quero mandar um forte abraço para todos, e em nome de meu tio Jorge, Jorge Pitanga, como as pessoas conhecem, quero saudar todos os apicultores. E também veio uma novidade que vai ser o mercado de Nova Cruz, que também vai receber uma obra. Duas vezes aqui no meu discurso, eu já trouxe aqui, das pessoas que vendem hortaliças, no sol, sentado do lado do mercado ali, vendem suas galinhas, onde toma chuva, toma sol. Em solicitação do prefeito Luciano, ele esteve lá no domingo, viu a necessidade do povo. Obrigado, meu prefeito Luciano, por mais uma indicação do vereador Sandrinho, o senhor está atendendo ali em Nova Cruz. É o povo que tem que ganhar esse benefício. Vou estar trazendo aqui o vídeo da sessão anterior, para todo mundo ver, que duas vezes aqui eu já cobrei essa indicação para atender ali nosso mercado de Nova Cruz, onde só o povo tem a ganhar. Quero aqui também dizer sobre o projeto da Torre de Telefone, mais uma vez. Tive a honra de entregar pessoalmente o meu projeto da Torre Cristiano, onde a gente estava tomando café com o governador lá no Colégio Calito de Carvalho, onde que eu falei, governador, tem um ofício aqui para lhe entregar. Ele, deixa eu ver aí, cara humilde, gente boa, quando eu entreguei o projeto na mão dele, que ele leu, eu chego a tremer na hora que ele me disse a resposta. Ele olhou para a minha cara e falou, eu conheço esse projeto, e já está sendo organizado para ser licitado, vereador. Então, ali me deu uma grande honra, porque muitos duvidaram do projeto da Torre de Telefone, que disse, ah, o vereador Sandrinho nunca vai conseguir, isso aí nunca vai sair do papel, mas quando você tem persistência, quando você quer lutar pelo povo realmente, você vai além, você passa por dificuldades, mas você tenta buscar incansavelmente. Então, quero agradecer ao deputado Autofilho, ao prefeito Luciano, que está sempre aí vendo meus projetos, e graças a Deus, alguns estão conseguindo atender. Quero agradecer também ao nosso governador Jerônimo, pelo carinho e dedicação. Tem um assunto aqui hoje também, pessoal, que é sobre o colega Denor, falou aqui na última sessão, que ele não está aqui presente, mas eu não poderia sair hoje dessa sessão e não falar. O colega Denor, eu perguntei algumas coisas a ele semana passada, e ele não soube responder, ficou sem assunto, e aí veio para a minha vida pessoal. O próprio vereador disse que a casa de minha mãe, quem fez foi um ex-vereador, com a ajuda do ex-gestor, que perdeu a eleição. Cristiano Silva, do blog, é testemunha. O vereador, na época, que desmanchou a casa de minha mãe, desmanchou sim. A gente passou sete anos de aluguel, onde o próprio disse que ia ajudar, junto com a gestão da época, que foi a gestão, se eu não me engano, foi em 2011 para 2012. Foi tacejo, não é isso? Isso. E não... Ele, o vereador, esteve lá em casa, conversou, desmanchou uma casa de uma família humilde, fez o alicerce da casa, construiu pela metade, e não concretizou a obra. Cristiano Silva lembra que foi pauta no seu blog, logo no começo, mas quero dizer a você, seu Adenor, o senhor foi infeliz nas suas palavras. Mas uma coisa eu digo para o senhor, que eu sei que o senhor vai assistir esse vídeo. Eu não vou entrar no mérito de entrar na sua vida pessoal, porque o povo dessa casa disse não à bacharia. Então, se eu voltar aqui com vida pessoal do senhor, de qualquer outro vereador aqui, vai ficar feio para o vereador Sandrinho. Então, o senhor venha debater projeto. Se o senhor não consegue debater projeto comigo, então, o senhor tenta ir para outro tema. Mas vida pessoal de nenhum aqui eu vou ir. Mas, graças a Deus, Cristiano, junto com eu, meus irmãos, a gente conseguiu construir a casa de minha mãe. Eu vendia pão, eu vendia pastel na escola. Quem já comprou pastel de minha mão sabe. Meus irmãos trabalhavam fora. Cada um contribuiu. Até pessoas que nem eram vereador, ajudaram com um saco de cimento ou dois para a gente construir nossa casa. Não tenho vergonha de dizer aqui, olhando para todos vocês. Hoje eu moro de aluguel, mas tenho a honra de ter contribuído para minha mãe hoje estar em sua casa. Mas, de pouco a pouco, Deus vai me ajudar, colega Adenô, que eu vou conseguir também. Agora, o senhor, que se diz ser sabedor das leis do município, venha falar de projeto. Se o senhor não tem projeto para essa casa, é melhor o senhor se calar e ficar em silêncio. Outra coisa. Estive na região do São Bento no último sábado, onde fui visitar a comunidade do Alto Alegre, em nome de Dona Eliette, quero saudar todos do São Bento, onde realmente, nobre colega, tinha lá uma estrada que está bem precária, onde tirei foto, mandei para o colega Alex, já liguei para ele e se disponibilizou, sim, para cumprir o seu papel, para ir arrumar a estrada. Quero mandar um alô para você, Alex, que me atendeu, falou que iria, sim, ir lá resolver o problema, porque o povo daquela região está precisando. Quero agradecer aí, colega Alex, por você se dedicar a correr atrás aí para ajudar a fazer aquela estrada ali, porque realmente tem um trecho ali que está bem precário. Tem outra coisa aqui também. Tivemos uma reunião com o pessoal da Embasa hoje para tratar de alguns assuntos aqui em referente à conta de água do povo que está vindo cara. sentamos com os colegas Paulo, Isaac, Fabrícia, com o nosso prefeito e alguns secretários, onde a gente abotou alguns temas no qual nosso povo de Macajuba necessita em questão de pagar uma conta mais cara, onde tivemos várias explicações e vamos ter mais reuniões aí para poder passar isso para o povo de Macajuba. Quero convidar todos também para o torneio de Nova Cruz que vai acontecer no dia 23, nesse sábado agora. Convido a todos para o torneio de futebol, onde tem aí o apoio de vários comerciantes, também pela prefeitura e do vereador Sandrinho. Convido a todos para participar. Como minha fala está acabando aqui, quero falar só da banda. A gente sabe que tem que trazer banda de peso para aquecer a economia local. Eu tenho certeza que se o prefeito me colocasse para cantar lá, ninguém ia. Porque eu não sei cantar, ninguém nunca me viu cantar. Então, a gente tem que ter banda realmente que agregue alguma coisa que o povo vá para se divertir, para curtir. E assim, não é dizer que o povo precisa de muita melhoria e precisa de mais atenção e dedicação que a gente está aqui para cobrar. Mas também o São João é uma tradição e que merece sim uma banda onde as pessoas possam sair de sua casa e se deslocar. Aqui a gente tem dois cantores aqui, Márcio Araújo e Netinho, sabem muito bem o que é isso. Que quando canta, o povo dança para caramba. E que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.